Tem um cara no lobo, perdi o drone pro Mewt, que tá encostado na parede ali do... que vai por cenário. Tem um cara aí, ó. Calma aí, deixa eu botar duas. Vou dronar, vou dronar, calma aí. Só branca, 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 só ele, só ele. Bora, bora, bora. Passa pro Kiko pra plantar. Eu subi o drone pra ver se o cara tinha subidas, ele tava marotado, e ele marotou na escada. Porque na hora que eu subi o drone, ele subiu depois, por isso que eu não vi. Acho que eu tomei da janela do Kizu, mano. Vou abrir um pixel ali também, pra abrir. Ó, escada, escada, subi na escada, subi na escada, escada abaixo. Pegou, boa. Peraí, eu ajudei mais. Ó, eco, porta, cozinha. Pega, pega o drone na bomb? Peguei mais um ponto de eu conseguir. Tem, tem, o eco tá dentro da cozinha, velho. O eco tá dentro da cozinha. Certo. Tava, tava na porta, corredor verde aqui, velho. Achou outro louco. Tá, tô tentando achar. Eu já achei um dos drones, olha o drone, olha pra cima aí, Oda. Esse não tem um drone. Aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, um bandeira, um bandeira, um bandeira. Tá bandeira, um bandeira e uma cozinha. Certo. Tem drone do eco. Passa pro plantio. Olha o drone do eco. Pega o drone do eco. Acabou, acabou então, acabou o tempo. Ele vai me rushar então. Bandeirão, bandeirão. Verde. Verde, verde, verde. Pegou do verde? Tava a bandeira. Pegou do verde, ó. Tem drone se ele vier do verde, Oash. Fica mais mocado aí, tá ligado? Mas só se ele tiver bem avançado, dá pra usar. Dá pra ver um drone de cima. Dá pra ver o plantio de boa, velho. Tá no plantio? É fake, é fake, é fake. É fake, é fake, é fake. Direto agora, direto agora. Vamos, boa, boa. Jogou muito, mano. Ô, mano. Eu não sei quem morreu pro cara que avançou verde. Foi mal, velho. Foi descuido, meu. Tava marcando, mas eu acho que... Eu acho que ele já tava na hora que eu tava marcando. É sem escada, é sem escada. Caiu, caiu, caiu. Tá ali no bomb. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. E Ana, freeze. Tomei. Tomei. Tomei da frente, velho. Que porra é isso? Que porra é isso? Que porra é isso? Que porra é isso, mano? Olha ele, ó. Tá formando, viado. Tô querendo entender o que tá acontecendo. Olha isso. Viado. É. Iniciando o dano dele. Não tem ninguém, hein? Tem um cara aqui, ó. Tem um patamar. Tem um patamar. Como é que eu vou tentar achar ele pra vocês, velho? Ó, tem um cara na porta da lavanderia. Peguei o Lesio. Peguei o Lesio. Peguei o Lesio. Pode ter o da escada lá ainda, o Asher? Acho que não. Aí tá aqui pra descobrir. Tem não, tem não, tem não. Acabou? Botei a Asher aqui, a... Abra a câmera L. Boa, boa. Tem um drone aqui no L. Peguei a Aruni, peguei a Aruni. Boa. Tem não, mas... É o último, é o último, guys. É do 3x1. Ele tava no relógio. Ele tava no relógio. Ele tava no relógio. 3x1, guys, 3x1. Nossa, é isso. Mó difícil ver o cara. Onde ele tava? Olhinha. Tava ali no prato. Ele camuflou com a porra, The Force. Nossa... Pega aí, Ana. Pega aí, Ana. Nossa... Peguei mais um drone. Tem um cara na porta da... Suíte. É de lareira, é de lareira. Peguei, peguei, peguei. Entrou, entrou com o L. Tem um drone lá no final do L. Canela, suíte. Matou a... Matou o nome? Peguei o Ace. Oh, é... Vermelho acima. Matamos. Matamos. Sei lá. Ah, esqueci a cauda ali. Boa. Boa. Tá na close. É a Nomad. Tira aí. Dentro do servidor. Dentro do servidor. Tem um cara aí. Ah, véi. Tô com medo da garagem em cima. Cai. Tem um cara no servidor. 50 sec. 50 sec, pernia. Não morre. Espera, espera, espera. Janela do garagem. Eu matei o garagem embaixo. Entra aí, agora. Tem esse cara, Vitor. Tem dois garagens em cima. Tem dois garagens em cima. Tem que pegar, Luke. Tem que entrar. Não, quer dizer. Tomei. Peguei o garagem. Tá. Tem mais um. Caveira, parece, Ash. Caveira, velho. Ah, ele tava aqui na dois ainda. Caralho, que isso, mano. Tá deitado na esquerda, deitado na esquerda. Na esquerda, na esquerda. Na esquerda, na esquerda. É, tá deitado aí no cantinho. Ai, valeu. Eu jogo muito, mano. Morri no pezinho. Entrou, entrou. Morri no pezinho. Entrou, entrou. Tá meado, né? Tá plantando. Tá plantando. Tá plantando. Ah. Tudo deu. Tem um plant. Relaxa. Tá indo bom, pô. Tá indo bom. Cheguei a esse round. Peguei outro plant. Só segura. Só tinha cara, velho. Só tinha cara. Tinha visto na hora de avançar, velho. Calma. Desceu, desceu aqui comigo. Demorou então. Calma aí que eu vou marcar a rotação da escada. Marca aqui nas costas, Daniela. Ah, não. Pera. Ele caiu aí meio que você, tem certeza? Sim, sim, sim. Eu tô dentro do bomb aqui, velho. Boa, velho. Jogou muito, mano. E aí, gente. Entrou branca, mano. Quase que ela é branca. Caralho, mano. Tomou uma pisada. Calma. Corredor é assim, não. Eu aviso se ela subir, velho. É a Ashe, Leo. Burra o boda. Arabalinha, velho. Foi Ashe, Leo? Foi Ashe, Leo? Foi, foi Ashe. Subiu no braço, subiu no braço, subiu no braço. Ultima e Ana. Ah, eu morri. Tá na branca. Spot, spot sem parar pra ele ficar em choque. Tá avançou, avançou. Tá no C. Tá na porta da branca. Passou o Pimbolim. Deu no Pimbolim. Tá no spot, tá no spot. Pegou a câmera. Pegou a câmera. Tá no Pimbolim. Mata lá ainda, no Pimbolim. Na liga do Pimbolim. Tá comido antes. Boa, velho. Mano, nossa, esses caras não tão entendendo nada. Sério, velho. Esse cara tá fudido agora, velho. Erteu tudo. Você falou lá do drone, tá ligado? Do drone que te viu, mas não deu... Ah, ele voltou, velho. Mas ele avançou a ligação. Ele tá comendo você, Ashe. Tem um cara aqui, ó. Ai, caralho. Pegou o Jagger. Pegou o Jagger. Mas tem mais um. Pegou na construção. Caralho, tem mais um. A gente vai ter que abrir na liga, velho. Ele tá colado aqui no intermais, tá ligado? O Jagger tá morto, velho. Mas boa. Peguei. Boa, boa. Eu tô olhando lá. Eu tô olhando também, lógico. Peguei mais. Eu tava olhando a bar. Tem um cara na... Acho que ele tava aqui, mano. Na academia. Tô olhando o bar, então, velho. Não, ele tá... Esse cara principal. Esse cara principal. Sai o smoke. Vou passar pro plant. Passei pro plant. Passei pro plant. Jogaram. É, tu manhã é muito troll, velho. Fui ter casado que o cara tava em cima do escudo, mano. Na hora que eu fui pingar pra você, você tomou. Falei, vai ter um cara aqui. Caralho, velho. Caralho, velho. Ele tá da janela, velho. Puta, ele tá bem aqui na frente da liga. Um pingue dois. Tem um cara aqui comigo na academia também. Tá, tem um cara no servidor. Servidor lá. Tem um maestro, acho, que é comigo. Mas eu posso cair 7x1? Tem ninguém. Ah, cai. Janela, servidor. Janela, rádio. Ele tá abrindo. Matei um no dinheiro. Boa. Oi, Sled. Calma aí que dá pra me dronar pra você, velho. Vou dronar a construção ali e avançar pro drone. Calma aí. Tem um cara no baiano. Baiano, baiano, baiano. Tem um cara em cima da cama. Pegou meu drone. Em cima da cama. Agora o baiano. Tá no baiano fora. Tem um cara no baiano. Tem um cara no baiano. Peguei. Peguei. Peguei baiano. Tá, servidor, 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 genela, servidor. Fica a gostão. Boa, servidor, servidor, servidor. Entra bom, entra bom. Minha, minha, minha. Boa. Boa. Caralho, viado. Boa, gente. Por isso que eu estranhei, velho. Eu quebrei a janela, tinha dois caras, um na janela ali. Toma. Boa. Isso aí foi maltratado. Descendo o principal. Tô marcando escada azul. Tá, se bater na jaqueta, eu vou dominar aqui o azul. Eu tô marcando esse lado, Mike. Ah, ele tá aqui. Tapa nova aqui e tal. Escada nova, os caras. Tá aqui pro bar. Tá aqui? Ah, pô, longe. Caralho, cê roubou me aqui, velho. Pode ter dropado já. Dropou, dropou, dropou. Dropou, dropou. Tem um Ace aí também. Boa, velho. Caralho, Leo. Mano. Cê é muito bom, cara. Vou roubou. Olha esse que eu. Olha esse que eu. Tá roubou. Eu que eu sou vagabundo? Ah, eu matei o Ace, não. Nossa, que que você... A CIDADE NO BRASIL